Boa noite, boa noite meu Brasil, começa agora o Cantaçu, é terça-feira, é o Gilmar Brasil, aqui na TV com Brasil, canal 28 da Sky, canal 28 da Oi TV, também estamos em mais TVs a cabo espalhadas aí pelo Brasil, é o nosso Cantaçu hoje com músicas que você vai gostar, músicas novas em nosso programa, já vamos abrindo o programa nesta terça-feira, desejando a todos vocês que sejam bem-vindo, bem-vindos ao nosso programa e desejando uma boa terça-feira, uma boa noite a todos, obrigado pela audiência, Vamos trazer música boa, música de sucesso, estamos aqui em nome de JLC Construtora, Construtora do Amigo Juca, também em nome de quem? De Marafim Móveis, a gigante do prazo, Marafim Móveis, em Erichim, Rio Grande do Sul e Mobela Móveis Planejados, segue na GPS Agrícola, também com a gente, e Pessoa Empreendimentos Imobiliários, construindo Estrelato, Estrelato é um condomínio maravilhoso na Praia do Perequê, falei Pessoa Empreendimentos Imobiliários, tá bom? Vamos que vamos, vamos abrindo o programa, vamos sim, vamos trazendo a banda San Marino e o Terceira Dimensão. Não adianta me ligar agora, ela tá aqui do lado, não posso atender, você sabe do meu compromisso, mas também não vejo a hora de a gente se ver, Esse horário é complicado, o nosso combinado é das oito às seis, mas tá tudo certo, amanhã te pego, às quinze pras três, o quarto reservado é o mesmo da última vez. Vai ter banho de espuma, vai ter gama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. Vai ter banho de espuma, vai ter gama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. Esse horário é complicado, o nosso combinado é das oito às seis. Mas tá tudo certo, mas tá tudo certo, amanhã te pego, às quinze pras três, o quarto reservado é o mesmo da última vez. Vai ter banho de espuma, vai ter banho de espuma, vai ter gama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular Espelho no teto, tudo pra gente se amar Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular Espelho no teto, tudo pra gente se amar Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular Espelho no teto, tudo pra gente se amar O nosso lance é fora do normal A gente faz amor em horário comercial A gente faz amor em horário comercial Você me deixou viciado, um cliente fiel de boteco Eu bebi há 24 horas, esse era o meu santo remédio E agora que eu estou curado, você quer entrar aqui no meu carro Eu não sei o que você pensa Esquece o bobo aqui, saiu de cena Eu falei que eu ia te esquecer Você quis brincar, não acreditou Achou que era forte e quis pagar o preço Mas tá desesperado ao ver que o nosso amor Não tem mais jeito Você não acha que é um pouco tarde Já passou o tempo Quando a gente se abasta é natural Pela espaço e causa sofrimento Perdeu o essencial e agora quer falar de sentimento Você me deixou viciado, um cliente fiel de boteco Eu bebi há 24 horas, esse era o meu santo remédio E agora que eu estou curado, você quer entrar aqui no meu carro Eu não sei o que você pensa Esquece o bobo aqui, saiu de cena Você me deixou viciado, um cliente fiel de boteco Eu bebi há 24 horas, esse era o meu santo remédio E agora que eu estou curado, você quer entrar aqui no meu carro Eu não sei o que você pensa Esquece o bobo aqui, saiu de cena Terceira dimensão Pra você se apaixonar Você não acha que é um pouco tarde Já passou o tempo Quando a gente se abasta é natural Pela espaço e causa sofrimento Perdeu o essencial e agora quer falar de sentimento Você me deixou viciado, um cliente fiel de boteco Eu bebi há 24 horas, esse era o meu santo remédio E agora que eu estou curado, você quer entrar aqui no meu carro Eu não sei o que você pensa Esquece o bobo aqui, saiu de cena Você me deixou viciado, um cliente fiel de boteco Eu bebi há 24 horas, esse era o meu santo remédio E agora que eu estou curado, você quer entrar aqui no meu carro Eu não sei o que você pensa Esquece o bobo aqui, saiu de cena Você me deixou viciado, um cliente fiel de boteco Eu bebi há 24 horas, esse era o meu santo remédio E agora que eu estou curado, você quer entrar aqui no meu carro Eu não sei o que você pensa Esquece o bobo aqui, saiu de cena Porto Belo Santa Catarina possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos Como Caixa d'Aço, Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais Vem usufruir desse paraíso você também A Pessoa Empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê Estrelato Residence Com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados Com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais Qualidade de vida é aqui Consulte logo seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos Direto com a construtora Pessoa Empreendimentos A arte de morar bem www.pessoaempreendimentos.com.br Porto Belo Santa Catarina possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos Como Caixa d'Aço, Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais Vem usufruir desse paraíso você também A Pessoa Empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê Estrelato Residence Com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados Com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais Qualidade de vida é aqui Consulte logo seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos Direto com a construtora Pessoa Empreendimentos A arte de morar bem www.pessoaempreendimentos.com.br 47 3363 3751 Segue na GPS Tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura de precisão Entre em contato com a Segna WhatsApp 49 984 21 3845 Ou contato arroba segna ponto com ponto BR A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina Loja completa com móveis e eletrodomésticos Marafim, a gigante no prazo Visite a loja mais próxima Agora, pra você que está pensando em imobiliar sua casa ou apartamento Com móveis sob medida de alta qualidade 100% MDF Trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados Atendemos também o litoral catarinense Ligue 49 988 34 07 33 Ou 3522 88 70 Marafim e Mobela Planejados A parceria perfeita Aqui você pode confiar Segunda qualidade E aí 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 O Brasil voltou a crescer. Investir no litoral catarinense é muito vantajoso, principalmente se for na meia praia em Itapema. Então a JLC Construtora tem apartamentos de alto padrão prontos e quase prontos e vende com pequena entrada e parcelas em até 100 vezes para pagar. Apenas com a correção do Cube. Não precisa financiar em bancos. O negócio é direto com a Construtora JLC. Temos algumas unidades no Monte Everest com 280 metros quadrados, 4 suítes, 2 vagas de garagens e lazer de 800 metros quadrados. No Infinity Paradise, apartamentos com 3 ou 4 suítes e 2 mil metros quadrados de lazer. Também temos o Mariana Palace, no centro da meia praia, na avenida, quase pronto. Acesse nosso site jlc.com.br, fone 47-3368-4316 ou fale com nossos corretores autorizados. JLC Empreendimentos. Confiança acima de tudo. Estamos de volta, estamos sim. Boa noite, boa noite. Meu Brasil, sejam bem-vindos ao nosso programa Divulgue para amigos, para amigas. O Gilmar Brasil já está no ar, já está trazendo música boa nesta terça-feira 24, 24 de setembro. Por falar em música boa, vamos trazendo agora essas atrações maravilhosas em nosso programa. Com vocês, os atuais e banda Passarela. Fala amor, que um dia vai me perdoar Diz que ainda sou o cara que te faz arrepiar Diz que não me esqueceu Diz que não me esqueceu Que você já se arrependeu E ainda chora de saudade Esperando eu voltar Me fala amor Deixa eu te ouvir falar Que não existe nessa vida Outra pessoa em meu lugar Se for preciso eu provar Que eu sou o cara certo pra casar Eu arrumo alianças Pro nosso amor eternizar Eu compro uma casa se você quiser voltar Dou entrada, financio, eu me viro pra pagar A lua de mel, você escolhe o lugar Espanha, Itália, Londres ou até o Canadá Com você eu vou até o mundo acabar Me fala amor Deixa eu te ouvir falar Que não existe nessa vida Outra pessoa em meu lugar Se for preciso eu provar Que eu sou o cara certo pra casar Eu arrumo alianças Pro nosso amor eternizar Eu compro uma casa se você quiser voltar Eu compro uma casa se você quiser voltar Dou entrada, financio, eu me viro pra pagar A lua de mel, você escolhe o lugar Espanha, Itália, Londres ou até o Canadá Com você eu vou até o acabar Com você eu vou até o acabar Ô Matinho, ô Luciano O que tu tá fazendo aí, homem? Tô aí abandonado, descornhado Ah, não acredito, um criabão Mulher me largou, homem Ah, para aí Te juro Vamos fazer o seguinte Vamos pescar Pega alguma coisa? Só filé Mas então vamos homem Mãe, Deus o livre Ê, ô, aí Matinho Dei para três cara, olha O que tu tem nessa tristeza, homem? Mãe, homem, paguei em três contas essa aliança aqui, ó Por Deus que dá vontade de vender fora tudo Espera aí E dá aqui pra mim Eu tenho a solução disso aqui Sada Sabe o que eu vou fazer com a aliança do nosso amor? Vai virar um abridor Vai virar um abridor Sabe o que eu vou fazer com a aliança do nosso amor? Vai virar um abridor Vai virar um abridor Pra que solidão? Pra que paixão? Quando se tem os amigos meio doidão Vamos pra beira do rio Se alguém pergunta por mim Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém viu Porque na vida Ninguém sofre Porque quer Se tem um homem chorando Pode crer Que é por mulher Porque na vida Ninguém sofre Porque quer Se tem um homem chorando Pode crer Que é por mulher Sabe o que eu vou fazer com a aliança do nosso amor? Vai virar um abridor Vai virar um abridor Vai virar um abridor Sabe o que eu vou fazer com a aliança do nosso amor? Vai virar um abridor Vai virar um abridor Vai virar um abridor Só pelos contatinhos, ninguém manda de mim, ninguém manda de mim JBL preparada, cerveja e muita risada do início até o fim Porque na vida ninguém sofre porque quer, se tem um homem chorando pode crer que é por mulher Porque na vida ninguém sofre porque quer, se tem um homem chorando pode crer que é por mulher Sabe o que eu vou fazer com a aliança do nosso amor? Vai virar um abridor, vai virar um abridor Sabe o que eu vou fazer com a aliança do nosso amor? Vai virar um abridor, vai virar um abridor Sabe o que eu vou fazer com a aliança do nosso amor? Vai virar um abridor, vai virar um abridor O Brasil voltou a crescer. Investir no litoral catarinense é muito vantajoso. Principalmente se for na meia praia em Itapema Então a JLC Construtora tem apartamentos de alto padrão prontos e quase prontos E vende com pequena entrada e parcelas em até 100 vezes para pagar Apenas com a correção do cube Não precisa financiar em bancos, o negócio é direto com a Construtora JLC Temos algumas unidades no Monte Everest com 280 metros quadrados, 4 suítes, 2 vagas de garagens e lazer de 800 metros quadrados No Infinity Paradise, apartamentos com 3 ou 4 suítes e 2 mil metros quadrados de lazer Também temos o Mariana Palace no centro da meia praia, na avenida, quase pronto Acesse nosso site jlc.com.br Fone 47-3368-4316 ou fale com nossos corretores autorizados JLC Empreendimentos Confiança acima de tudo Porto Belo Santa Catarina possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos como Caixa d'Aço Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais Vem usufruir desse paraíso você também A Pessoa Empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê Estrelato Residence Com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados Com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais Qualidade de vida é aqui Consulte logo o seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos Direto com a construtora Pessoa Empreendimentos A arte de morar bem www.pessoaempreendimentos.com.br 47-3363-3751 Porto Belo Santa Catarina possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos como Caixa d'Aço Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais Vem usufruir desse paraíso você também A Pessoa Empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê Estrelato Residence Com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados Com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais Qualidade de vida é aqui Consulte logo o seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos Direto com a construtora Pessoa Empreendimentos A arte de morar bem www.pessoaempreendimentos.com.br 47-3363-3751 Segna GPS, tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício para o sistema de agricultura de precisão Entre em contato com a Segna WhatsApp 49-984-21-3845 Ou contato arroba segna.com.br A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina Loja completa com móveis e eletrodomésticos Marafim, a gigante no prazo Visite a loja mais próxima Agora, para você que está pensando em imobiliar sua casa ou apartamento Com móveis sob medida de alta qualidade 100% MDF Trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados Atendemos também o litoral catarinense Ligue 49-988-34-0733 Ou 3522-8870 Marafim e Mobela Planejados A parceria perfeita Aqui você pode confiar Marafim e Mobela Planejados Marafim e Mobela Planejados Ok, ok, estamos de volta Estamos de volta Boa noite Boa noite, meu Brasil Você que está acompanhando o nosso programa aí O nosso muito obrigado Muito obrigado A você que acompanha o nosso programa pelo YouTube Alô, internautas do mundo inteiro que acompanham a nossa programação Inscreva-se em nosso canal Inscreva-se em nosso canal Programa Gilmar Brasil Chegando agora a música de sucesso É do Rio Grande do Sul É a banda modelo de Monte Negro E de Nova Petrópolis A banda Porto do Som Vai ser pra sempre? Pra sempre Pra sempre Quando você diz que me quer O coração chora de duvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Ou nem no momento de amor No meu pensamento fico Será que nem o momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Diz que me enfeitiçou Então por que cuidou tão bem de mim? E assim Em cima Tá difícil assimilar Que no mundo não tem outra similar a ela Tá difícil aceitar Que outro é dono dos carinhos dela Eu fico mal, te vendo bem Sabendo que sua boca beija outro alguém Eu tô aqui, tô sendo conta Eu te perdi, mas nunca perco a esperança Cruzando os dedos, eu tô cruzando os dedos Tomara que ele veja mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que aí cê vai lembrar de mim Tomara que ele veja mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que aí cê vai voltar pra mim Eu fico mal, te vendo bem Sabendo que sua boca beija outro alguém Eu tô aqui, tô sendo conta Eu te perdi, mas nunca perco a esperança Eu tô cruzando os dedos, eu tô cruzando os dedos Tomara que ele veja mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que aí cê vai lembrar de mim Tomara que ele veja mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que aí cê vai voltar pra mim Tomara que ele veja mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que aí cê vai lembrar de mim Tomara que ele veja mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso Que aí cê vai voltar pra mim A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina Loja completa com móveis e eletrodomésticos Marafim, a gigante no prazo Visite a loja mais próxima Agora, pra você que está pensando em mobiliar sua casa ou apartamento Com móveis sob medida de alta qualidade 100% MDF Trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados Atendemos também o litoral catarinense Ligue 499-8834-0733 ou 3522-8870 Marafim e Mobela Planejados A parceria perfeita Aqui você pode confiar O Brasil voltou a crescer Investir no litoral catarinense é muito vantajoso Principalmente se for na meia praia em Itapema Então a JLC Construtora tem apartamentos de alto padrão prontos e quase prontos E vende com pequena entrada e parcelas em até 100 vezes para pagar Apenas com a correção do Cube Não precisa financiar em bancos O negócio é direto com a Construtora JLC Temos algumas unidades no Monte Everest com 280m², 4 suítes, 2 vagas de garagens e lazer de 800m² No Infinity Paradise, apartamentos com 3 ou 4 suítes e 2.000m² de lazer Também temos o Mariana Palace, no centro da meia praia, na avenida, quase pronto Acesse nosso site jlc.com.br Fone 47-3368-4316 Ou fale com nossos corretores autorizados JLC Empreendimentos Confiança acima de tudo Ok, ok, estamos de volta, estamos de volta Em nome de JLC Construtora, construtora da meia praia, construtora do amigo Juca, do amigo Kleber JLC, 40 anos de sucesso construindo apartamentos de alto padrão na meia praia em Itapema A cidade que mais cresce em Santa Catarina Vamos que vamos, vamos trazendo mais sucesso em nosso programa Banda 10 e Banda Champion A cidade que mais cresce em Santa Catarina Banda 10 e Banda Champion Banda 10 e Banda Champion Banda 10 e Banda Champion Quantas vezes te falei Se me traísse ia fazer pior Não pensou nas consequências Então aguenta porque agora eu vou fazer melhor Vou começar pelos teus amigos Aqueles todos que você pediu pra bloquear Vou dizer que estou solteirinha Vou dizer que estou solteirinha Essa notícia eu sei que eles vão adorar Você sabe que pisou na bola Até então não tinha te traído Mulher não trai, mulher se vinga Vai engolir tudo que fez comigo 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 é assim, é oito ou oitenta Você quem começou então agora aguenta Vai provando seu próprio velemo Vai sentir na pele tudo que eu senti Se gosta de trair Se gosta de trair, então eu vou trair Vou sair, vou curtir com as amigas Comemorar que saiu da minha vida Você sabe que pisou na bola Até então não tinha te traído Mulher não traído Mulher não trai, mulher se vinga Vai engolir tudo que fez comigo Comigo é assim, é oito ou oitenta Você quem começou então agora aguenta Vai provando seu próprio velemo Vai sentir na pele tudo que eu senti Se gosta de trair Se gosta de trair, então eu vou trair Vou sair, vou curtir com as amigas Comigo é assim, é oito ou oitenta Você quem começou Você quem começou então agora aguenta Vai provando seu próprio velemo Vai sentir na pele tudo que eu senti Se gosta de trair, então eu vou trair Vou sair Vou sair, vou curtir com as amigas Comemorar que saiu da minha vida Da minha vida Oh-Oh oh-Oh oh Oh-Oh 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 O-Oh Oh-Oh-Oh oh-oh Oh-Oh-Oh-Oh Oh-Oh Da minha vida Da minha vida Seu Pedro, o senhor tem que sair de casa São nove horas da manhã e ainda não dormi Nem o sono derruba essa dor que eu estou sentindo É muito mais forte que ver o meu time derrotado Me sinto soldado de guerra, baleado Tum-tum-tum bateu na porta e adivinha quem é? Era o oficial de justiça, mando da minha ex-mulher Pedindo pra me retirar da minha própria residência É a justiça e ela me levando à falência Avisa ela, por favor, que faça bom proveito Cada tijolo dessa casa eu paguei e me lembro Dessa história eu só levo o carro e a mala de tristeza Avisa ela, por favor, que não traga nenhum homem aqui Se não vai vir a casa ou de polícia Avisa ela, por favor, oficial de justiça Tum-tum-tum bateu na porta e adivinha quem é? Era o oficial de justiça, mando da minha ex-mulher Pedindo pra me retirar da minha própria residência É a justiça e ela me levando à falência Avisa ela, por favor, que faça bom proveito Cada tijolo dessa casa eu paguei e me lembro Dessa história eu só levo o carro e a mala de tristeza Avisa ela, por favor, que não traga nenhum homem aqui Se não vai vir a casa ou de polícia Avisa ela, por favor, oficial de justiça Avisa ela, por favor, oficial de justiça Porto Belo Santa Catarina Porto Belo Santa Catarina possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos Como Caixa d'Aço, Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais Vem usufruir desse paraíso você também A Pessoa Empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê Estrelato Residence Com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados Com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais Qualidade de vida é aqui Consulte logo o seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos Direto com a construtora Pessoa Empreendimentos A arte de morar bem www.pessoaempreendimentos.com.br 47-3363-3751 Porto Belo Santa Catarina possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos Como Caixa d'Aço, Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais Vem usufruir desse paraíso você também A pessoa empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê Estrelato Residence Com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados Com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais Qualidade de vida é aqui Consulte logo seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos Direto com a construtora Pessoa Empreendimentos A arte de morar bem www.pessoaempreendimentos.com.br 47-3363-3751 Segna GPS, tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura de precisão Entre em contato com a Segna WhatsApp 49-984-21-3845 Ou contato arroba segna ponto com ponto BR A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina Loja completa com móveis e eletrodomésticos Marafim, a gigante no prazo Visite a loja mais próxima Agora, pra você que está pensando em imobiliar sua casa ou apartamento Com móveis sob medida de alta qualidade 100% MDF Trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados Atendemos também o litoral catarinense Ligue 499-8834-0733 Ou 3522-8870 Marafim e Mobela Planejados A parceria perfeita Aqui você pode confiar M哨omOR 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 A parceria O Brasil voltou a crescer. Investir no litoral catarinense é muito vantajoso, principalmente se for na meia praia em Itapema. Então a JLC Construtora tem apartamentos de alto padrão prontos e quase prontos e vende com pequena entrada e parcelas em até 100 vezes para pagar, apenas com a correção do cube. Não precisa financiar em bancos, o negócio é direto com a Construtora JLC. Temos algumas unidades no Monte Everest, com 280 metros quadrados, 4 suítes, 2 vagas de garagens e lazer de 800 metros quadrados. No Infinity Paradise, apartamentos com 3 ou 4 suítes e 2 mil metros quadrados de lazer. Também temos o Mariana Palace, no centro da meia praia, na avenida, quase pronto. Acesse nosso site jlc.com.br, fone 47-3368-4316 ou fale com nossos corretores autorizados. JLC Empreendimentos. Confiança acima de tudo. Estamos de volta e assim chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. O nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos pela audiência, pela preferência. Fiquem agora com Rainha Musical. Um abraço a todos e até o próximo programa. Uma boa noite. Fala, Bichinho. Ô, Joel. Estamos todos aqui na festa, esperando. Entendi. Não, mas hoje não é meu dia, não. Lembra cá, lembra cá, galera, de todo dia, ó. Tá, tá, mano. Eu vou, eu vou. Beleza. Valeu. Eu não tava afim de sair, mas meus amigos começaram a insistir. Não devia ter ido pra não ver o que eu vi. Eu não esperava encontrar ela aqui. E pra piorar ainda o meu sofrimento. Já estava com outro. Em tão pouco tempo. Tá doendo demais ver outro beijando minha ex. Pra quem não queria beber, ferrou, chutei o balde de vez. Não deu pra segurar, mas não era choro. Era um cisco no olho. Era um cisco no olho. Não deu pra segurar, mas não era choro. Era um cisco no olho. Era um cisco no olho. O amor que era meu, hoje é de outro. Tá doendo demais ver outro beijando minha ex. Pra quem não queria beber, ferrou, chutei o balde de vez. Não deu pra segurar, mas não era choro. Era um cisco no olho. Era um cisco no olho. Era um cisco no olho. Não deu pra segurar, mas não era choro. Era um cisco no olho. Era um cisco no olho. Não deu pra segurar, mas não era choro. Era um cisco no olho. 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 Você se acha só linda, multiplica. Ou fazendo a conta de quanto é bonita. Apertei no igual do beleza infinita. Isso justifica o tanto que eu cuido e morro de ciúme. Isso justifica. Adoro sua resposta quando digo o que hoje tem. Adoro muito mais e sem só deu de mais ninguém. Adoro quando a gente deita em cama de alma lua. Amor de janela aberta. Fazendo e beijar pra lua. Adoro sua resposta quando digo o que hoje tem. Adoro muito mais e sem só deu de mais ninguém. Adoro quando a gente deita em cama de alma lua. Amor de janela aberta. Fazendo e beijar pra lua. Você se acha só linda, multiplica. Tô fazendo a conta de quanto é bonita. Tô fazendo a conta de quanto é bonita. Apertei no igual do beleza infinita. Isso justifica o tanto que eu cuido e morro de ciúme. Isso justifica. Adoro sua resposta quando a gente deita em cama de alma lua. Amor de janela aberta. Fazendo e beijar pra lua. Adoro sua resposta quando digo o que hoje tem. Adoro muito mais e sem só deu de mais ninguém. Adoro quando a gente deita em cama de alma lua. Amor de janela aberta. Fazendo e beijar pra lua. Adoro sua resposta quando digo o que hoje tem. Adoro muito mais e sem só deu de mais ninguém. Adoro quando a gente deita em cama de alma lua. Amor de janela aberta. Fazendo e beijar pra lua. Adoro sua resposta quando digo o que hoje tem. Adoro muito mais e sem só deu de mais ninguém. Adoro quando a gente deita em cama de alma lua. Amor de janela aberta. Fazendo e beijar pra lua. Fazendo e beijar pra lua.